Como vocês sabem, recentemente eu abri novas vagas no Squad aqui do canal, muita gente se interessou e muitas perguntas surgiram também. Vamos dar uma olhada nelas. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Brough, hoje vou falar um pouco mais sobre o Squad aqui do canal e tirar as principais dúvidas que surgiram aí nos últimos dias, beleza? Mas antes não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também esse vídeo pra alcançar mais pessoas, deixe um comentário aqui embaixo, deixe suas dúvidas e tudo mais, vamos conversar mais sobre esse tema. Caso seja novo por aqui, se inscreve, ative o sininho e acompanhe o conteúdo porque logo logo tem recrutamento novo, então se você tem interesse também em fazer parte do nosso Squad Tático, jogar como a gente joga normalmente aqui, se você gosta desse estilo, então vem com a gente, beleza? Ficado dado, vamos lá! Então pessoal, conforme eu já tinha anunciado nos últimos dias, eu iniciei um novo recrutamento pro Squad aqui do canal, muita gente se interessou, o que é muito bom, mas também tem vários poréns aí nessa história, né? Vamos lá! Primeiramente eu gostaria de dizer que eu me sinto muito orgulhoso em saber que aumentou bastante o número de pessoas que se interessam por esse tipo de jogatina, esse tipo de gameplay mais tática, né? Buscando mais imersão, jogando sem HUD, jogando nas maiores dificuldades e tal. Quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube, há mais ou menos 3 anos atrás, existiam aí pouquíssimos canais que faziam isso, né? Já existia o Stealth Gamer BR, por exemplo, já existia o First, mas todos gringos, na verdade o Stealth Gamer BR é brasileiro, mas o conteúdo dele a gente sabe que é mais voltado pra gringa. E o First é um canal gringo também. Existiam outros que eu não me recordo agora, mas todos eles gringos, não eram muitos, mas todos gringos. Aqui no Brasil não existia nenhum produtor de conteúdo que fizesse esse tipo de conteúdo, certo? Eu já jogava dessa forma há bastante tempo e decidi começar a postar as minhas gameplays, a criar esse tipo de conteúdo especificamente aqui dos brasileiros, né? E aí cada vez mais pessoas passaram a se interessar pelo conteúdo. Com o tempo essas pessoas passaram também a postar os seus próprios conteúdos e por isso eu digo que eu me sinto orgulhoso em saber que tantas pessoas se inspiraram no meu conteúdo pra começar a produzir também, principalmente a comunidade brasileira, né? Logo no lançamento de Ghost Recon Wildlands eu criei o Square de AF1, o Armas Furtivas, e aí eu comecei a recrutar algumas pessoas e hoje a gente tá aqui. Como eu já falei antes, quando eu comecei a recrutar o número de pessoas era realmente muito reduzido, era muito difícil encontrar alguém que jogasse dessa forma, né? Lógico, como eu já disse, já existiam pessoas que jogavam dessa forma, mas era bem complicado achar essas pessoas, porque geralmente elas ou jogavam solo ou já tinham um grupo ali e tal, e realmente era bem complicado achar essas pessoas. Hoje não, hoje se você entra, por exemplo, na comunidade oficial do gaming, que é a da Ubisoft, lá no Facebook, é praticamente, sei lá, cinco postagens por dia, até mais, com pessoas procurando outras pra jogar de forma tática e tal. Realmente, as pessoas que se interessam por esse estilo aumentaram bastante, né? E tem, basicamente, a ver com o crescimento do próprio canal. Eu ajudei a popularizar esse estilo e mais pessoas passaram a se interessar. Até pessoas que não jogavam dessa forma passaram a se interessar. Muito bom isso. Quase três anos depois do primeiro recrutamento, a gente tá aqui de novo pra falar sobre mais um recrutamento. Mas, como eu já disse, hoje eu vou focar nas dúvidas do pessoal, beleza? Vamos lá. Então, essa foi a mensagem que eu mais recebi nos últimos dias, e aparentemente não tem problema nenhum nela, né? Mas, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que me enviaram essas mensagens sequer tinham qualquer tipo de experiência jogando sem HUD. Olha só. Já outros diziam que começaram a jogar sem HUD há duas ou três semanas e tal. Enfim. Pessoal, como eu já disse várias vezes, cada um joga como quiser, ok? O cara comprou o game dele, o cara faz o que ele bem entender com o jogo. Mas, esse squad é um squad avançado, ok? É importante deixar isso muito claro. Eu deixei bem claro no texto, divulgando o recrutamento, que eu procurava pessoas que já tinham experiência jogando sem HUD, né? Jogando no modo imersivo e na dificuldade extrema barra elite, né? No caso, que hoje são duas dificuldades. O pessoal ou não leu o texto ou não prestou muita atenção nele. E isso acaba gerando, inclusive, discussões desnecessárias, né? Esse squad aqui, ele não tem o propósito de ensinar alguém a jogar sem HUD. O propósito desse squad é juntar pessoas que já jogam dessa forma apenas para poder adequar ao método do canal. Que foi o método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos aí, melhorando, aprimorando, juntamente com o squad, né? E que a gente joga hoje. Ou seja, a gente pegar essas pessoas e juntar. Essas pessoas que têm um objetivo em comum. O intuito do squad não é ensinar ninguém a jogar sem HUD, ok? Então, por incrível que pareça, eu recebi muitas mensagens parecidas com essa, né? E o que eu posso dizer é que realmente eu gostaria muito de fazer o mesmo recrutamento para todas as plataformas. Mas hoje, eu tenho apenas o PS4. Então, eu só posso jogar nele, né? No início do ano, eu tinha inclusive colocado uma meta para comprar um PC Gamer, nesse ano, né? Mas, com essa pandemia aí, a minha receita caiu absurdamente. E para piorar, o dólar disparou. Então, ficou realmente muito complicado. Eu só acho que antes de alguém virar para mim e comentar que eu estou faltando com respeito com A ou B, deveria pelo menos ter argumentos para poder sustentar essa acusação, né? Mas não, eles só chegam, soltam uma frase pronta e somem. São os haters, né? Enfim, a gente já conhece esse tipo de jeito. Para resumir, a ópera não tem falta de respeito nenhum. O que tem é falta de dinheiro, na verdade. Se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado já o PC Gamer, eu teria comprado o Xbox One e poderia fazer um recrutamento para todas as plataformas. Então, como eu já disse, o número de pessoas interessadas foi muito grande. Realmente, mais do que eu imaginava. Só acho que eu consegui responder entre mensagens no Facebook, na página, no PV, no direct do Instagram, no WhatsApp, no grupo e também no PV. Pessoas que me procuraram no PV. Além daqui no YouTube também, seguramente passaram aí de 500. e isso fora os que eu, por algum motivo, não consegui ver ou não consegui responder e tal, embolou tudo ali. Mais uma vez, eu agradeço a todos que se interessaram por esse recrutamento. Mas, infelizmente, ele já está fechado, ok? Como eu disse, são muitas pessoas. Muita gente confundiu muita proposta com esse negócio que eu acabei de falar aí. Pessoas que não jogam sem HUD, que não jogam no extremo, que gostam dessa proposta de jogo, mas que ainda não jogam dessa forma. Gostariam de jogar dessa forma, mas não encontram squad ou alguma coisa do tipo. Infelizmente, como eu já disse, a proposta do squad não é, digamos assim, formar pessoas que jogam sem HUD, ensinar pessoas a jogar de forma tática e tal. Para essas pessoas, eu sugiro que vejam os vídeos e que tente jogar dessa forma. Vá aprimorando sua técnica, vá jogando sem HUD, para quando chegar o recrutamento, você ter as skills necessárias para poder participar do recrutamento e para poder ingressar no squad. Em breve, eu vou estar fazendo outro recrutamento e todos poderão tentar novamente, certo? Caso você queira ingressar imediatamente, nós temos a opção que é o squad dos membros. Aí basta você se tornar membro e assim você vai estar ajudando o canal a continuar produzindo e automaticamente você vai ingressar nesse squad. Sobre quando vai ser o próximo recrutamento, aí já é uma coisa um pouco mais complicada para responder, porque essa etapa de seleção acaba demorando um pouco mais do que deveria. Um exemplo, eu sempre deixo muito claro que no squad só serão permitidos players experientes, que joguem sem HUD, que tenham experiência com gameplays táticas, como eu já falei agora há pouco. Mas mesmo assim aparecem inúmeras pessoas que não se encaixam nesse perfil tentando entrar e para isso eles mentem, mentem mesmo na cara de pau. Sinceramente eu não entendo o que leva uma pessoa a mentir para poder entrar no squad. Geralmente são pessoas que não jogam com HUD, mas dizem que estão jogando sem HUD. Isso atrapalha muito o desenvolvimento, porque a gente sabe que a dinâmica de quem joga sem HUD é completamente diferente da dinâmica de quem joga com HUD. Enfim, se você está aí assistindo e tem interesse em ingressar num squad onde todos jogam sem HUD, a dica é treine bastante para poder jogar dessa forma e depois tenta entrar, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho